Quando eu era criança, nosso país levou um homem à lua. Vamos voltar. Caceta. Quantas vezes será que eu vou ter que me desculpar? O presidente está criando um novo comando nas nossas forças armadas. A Força Espacial. Comandada pelo Mark. Eu não... Essa é uma grande oportunidade de começar uma coisa do zero absoluto. O espaço é difícil. Esse poderia com certeza virar o novo lema. Como é que você está se sentindo? Foi um pouquinho caótico. Você não é a pessoa mais flexível. Você está com pressa? Anda! Minha principal preocupação é o nosso cientista-chefe. Isso é a lua! Plana, deserta! A superfície da lua tem uma topografia complexa. Muito obrigado, rei da si. Aqui é o consultor-chefe de mídia da Força Espacial. Estamos em busca de heróis americanos. Eu vou ser mais claro. Estamos em busca de pessoas que pareçam heróis. Não ogro. Se nós fracassarmos, vai ser o fracasso mais cataclísmico na história da Força Espacial. Qual é, pai? Você consegue. Comece o show. Astronautas, colonizar a galáxia. Guarda o celular. Eita, nós. É a Força Aérea. Olha quem chegou. A gente vai comer suas tripas. Começou o joguinho de xadrez psicológico. Isso é, no máximo, um joguinho de criança. Estamos treinando para o pior caso possível. A roupa é muito pesada. Está quente. Quem gostaria de me dar um bom motivo para seguir com o lançamento? Faz o lançamento. Ótimo. E você é o doutor? Me chama de Eddie. Eu não sou médico, não. Mas eu me consulto com uma porrada. Tá bom. Talvez tenha sido o nosso maior feito até aquele momento. Haverá contratempos. Se cair de cara no chão, você pode se levantar. Pai, eu estou tão orgulhosa de você. Ainda bem que eu tenho você. Vamos fazer um apolo dessa situação. Esse é o nosso espírito. Vamos ver se esses trajes funcionam. Seus batimentos estão acelerados. Volte agora, Mark. Que dia esquisito. É tão fofinho. Missão cumprida.